Fica de 4 olhando pra trás Rebola e senta no palco Chantano, 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 chantano E eu vou te purando lá dentro Desfisucando, cano, cano Vou te purando, cano Ela rebola e senta no pau Brinca por cima da pica Vai tomando, tomando, tomando Tomando vadia Vai tomando, tomando, tomando Cretina vai tomando, tomando Tomando vadia Vai tomando, tomando, tomando Cretina O DJ Deivão vai te pegar gostosa O DH aqui tá tocando Isso é Mandelão Isso é Mandelão Fica de 4 Isso é Mandelão Fica de 4 olhando pra trás Fica de 4 olhando pra trás Rebola e senta no pau Rebola e senta no pau Cienta no pobre centano, 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 centano crica de cuadalettjas crica de cuadro crica de cuada crica de cuada Fica de quica 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 de qu Brinca por cima da pica, vai tomando, 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 vadia Vai tomando, 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 cretina O DJ Deivão vai te pegar gostosa O DH aqui tá tocando Isso é Mandelão